A minha primeira entrevista ia ser no Google e, nossa, eu fiquei muito feliz e muito assustado ao mesmo tempo. E eu lembro que, assim, eu estudei muito na época para essas entrevistas e estava muito nervoso. E no final eu consegui passar nas três entrevistas que eu tinha feito e foi algo que acho que me deu muita confiança. Eu tinha me preparado muito e finalmente aquilo meio que tinha, o esforço tinha sido pago. Diferentemente de algumas pessoas que seguem nessa área de computação, que já tinham experiência prévia, acho que minha primeira experiência com programação foi já durante a faculdade. Então eu aprendi a programar com 18 anos. Eu tive muita dificuldade no começo, então não foi algo trivial para mim. Eu demorei bastante, eu diria, para engrenar. E a partir dessa dedicação eu consegui oportunidades incríveis que têm mudado, acho que, eu como pessoa e como profissional. Que foram esses estágios, tanto na Meta quanto no Google, o processo seletivo da Fundação Estudar e outras oportunidades que eu tive em startups e projetos de pesquisa. Então eu comecei a aplicar para essas empresas. Eu tinha esse sonho de poder estagiar fora, ter uma experiência de trabalho no exterior. Eu me dediquei bastante, eu apliquei para mais de 300 empresas e, assim, eu recebi vários rejects. Não foi algo que chegou a me desanimar, porque eu vi que tinha gente que já tinha feito isso que eu queria fazer. Então, era possível. Então eu continuei aplicando, só que dessa vez eu tentei trocar uma ideia com o pessoal que já tinha chegado onde eu queria chegar e entender o que eu estava fazendo de errado e no que eu podia melhorar. E, bom, a partir disso eu consegui minha primeira entrevista, depois dessas, enfim, interações de feedback. Minha primeira entrevista foi no Google, para um processo seletivo do Google nos Estados Unidos. E, nossa, foi assim, gelo na espinha, frio na barriga. A minha primeira entrevista ia ser no Google. E, nossa, eu fiquei muito feliz e muito assustado ao mesmo tempo. E eu lembro que, assim, eu estudei muito na época para essas entrevistas e estava muito nervoso. E, no final, eu consegui passar nas três entrevistas que eu tinha feito. E foi algo que, assim, acho que me deu muita confiança. Eu tinha me preparado muito e, finalmente, aquilo meio que tinha... o esforço tinha sido pago. Embora eu não tenha sido contratado naquela época, porque, enfim, a gente estava no meio da pandemia, acho que talvez o meu perfil não tinha se alinhado a nenhum time na época. Mas só de ter passado nas entrevistas já foi um motivador gigantesco. Depois disso eu fui selecionado para o Google de Belo Horizonte e para a meta de Londres. Então, eu fiz primeiramente esse estágio do Google e foi, assim, uma experiência sensacional. Eu fiquei muito feliz de poder ter trabalhado lá. Conheci pessoas verdadeiramente incríveis e fiz conexões que eu guardo até hoje. Pessoas que eu ainda chamo de amigos. Essas empresas, a maioria, consistem nas mesmas etapas para estágio, que foi o que eu fiz. Então, eu tenho um pouco mais de propriedade para falar sobre. A gente tem entrevista de código, que costuma ser, bom, uma entrevista em que você tem que resolver um problema de algoritmos e estrutura de dados. O entrevistador vai falar o problema ao vivo e você tem que resolver na frente dele. Geralmente, não precisa fazer um código funcional, apenas um pseudocódigo e explicar o problema e falar um pouco sobre análise de tempo e de complexidade. Além disso, a gente também tem as entrevistas que são comportamentais. São justamente para observar se o candidato tem um fit com a empresa. Então, são perguntas que geralmente tentam entender o comportamento do candidato e como ele se encaixaria com a cultura da empresa. Os processos seletivos das Big Tech são bem parecidos. Então, o nível de dificuldade varia pouco. Acho que é mais uma questão de treinar. E, digamos assim, estar afiado para meio que repetir aquela mesma coisa. E estar com os assuntos em dia. Então, eu não acho que... Assim, muita gente acredita que... Ah, pô, estagiar no Google e estagiar na Meta é uma parada impossível. É muito difícil passar nessas entrevistas. Assim, eu acho que é normal duvidar um pouco de si quando a gente está fazendo algo ambicioso. E, obviamente, eu duvidei de mim em vários momentos. Mas, é aquele negócio. Quando eu estava me preparando para essas empresas, não foi algo que eu fiz sozinho. Então, acho que isso é um fator que me ajudou bastante. Eu tinha amigos que tinham os mesmos objetivos. Então, assim, quando eu desanimava, eu tinha um amigo que estava ali para me cutucar e dizer Não, a gente está quase lá. Vai chegar. Bora continuar. Não está na hora de parar. E isso me ajudou muito. E a mesma coisa. Quando eles estavam desanimados, eu estava ali para dar o suporte. E, hoje em dia, assim, todos esses amigos que a gente estudava junto, todos eles foram aprovados Em empresas que queriam. E acho que foi... Eu diria que é a coisa mais importante para conseguir essa aprovação. Mas, eu acredito que é mais uma questão de praticar. O que a gente vê hoje em dia é que essas empresas repetem muito as questões nas entrevistas. Ou os assuntos caem meio que da mesma maneira, só que com outras palavras. Então, se você domina bem algoritmos e estrutura de dados, vai ser bem, assim, eu diria que uma questão de tempo. Até que você consiga atingir uma performance boa em uma entrevista dessa e ser aprovado. Bom, história curiosa. Acho que está mais para uma história engraçada. A minha primeira entrevista foi no Google. E foi a minha primeira entrevista de todos. E era no Google. Então, eu nunca tinha entrevistado para nenhum canto. E a minha primeira ia ser em uma das maiores empresas de tecnologia. E em uma das empresas mais almejadas, assim, para os estudantes. Então, minha primeira entrevista, eu estava muito nervoso. Tipo, eu fui para a entrevista parecendo uma britadeira, assim. Eu cheguei. O entrevistador fez algumas perguntas. Eu não entendi nada que o entrevistador falou. Eu compreendi o que ele falou. Mas, eu não entendi. Eu não sei bem como diferenciar agora. Mas, eu basicamente comecei a resolver o problema que ele tinha me dado. De forma totalmente errada. Tipo, eu comecei a viajar. E eu passei 30 minutos viajando completamente. Até que ele meio que me parou. Ele percebeu que eu estava completamente perdido. E disse... Repetiu a pergunta. Aí eu parei para pensar e fiquei... Tipo, o que é que eu estou fazendo, tá ligado? Era uma pergunta super simples. Era só para meio que... Digamos que um exemplo hipotético. Ordenar uma lista. E eu estava fazendo uma parada nada a ver com a matriz 4D. Algo que eu não sabia nem resolver. E, nossa, eu morri de vergonha na hora. Mas, depois desse choque, assim, de realidade. Eu resolvi rapidinho a questão. Passei para a próxima. E depois resolvi. Mas, eu diria que a entrevista foi um desastre. Foi, tipo assim, foi terrível. Porque, tipo, eu tinha conseguido a entrevista do Google. E eu saí da entrevista tendo a noção que... Já era. Acabou. Não vai rolar. Tipo, estraguei tudo. E, ao mesmo tempo, eu estava... Tá, nem foi tão ruim assim. Tipo, foi um caos. Eu acho que foi o pior cenário possível. Mas, o pior cenário possível não é tão ruim assim. Então, tipo, está tranquilo. E... Eu mandei um e-mail para o recrutador, depois da entrevista, dizendo... Eu estava um pouco nervoso. Eu acho que eu fui bem abaixo do que eu iria normalmente. E... De qualquer forma, eu agradeço pelo tempo. Mas, ainda assim, eu consegui fazer mais duas entrevistas. E acabei passando para a próxima fase. Então, acho que eles reconheceram que eu estava um pouco nervoso na época. E fiquei super feliz com isso. E acho que, depois disso, eu nunca mais fiquei tão nervoso quanto na entrevista. Então, acho que foi uma experiência que, pô, me ajudou bastante. Porque a primeira entrevista que eu fiz foi a pior entrevista que eu fiz de todas. E isso meio que setou um lower bound que eu acho que eu não consigo superar. Então, depois disso, todas as entrevistas que eu fiz foram super tranquilas. Acho que eu nunca mais fiquei muito nervoso. E isso ajudou bastante. E isso. E aí E aí E aí O que é isso?